Galera, seguinte, hoje eu e a minha filhinha adotiva, que é a Lívia, nós vamos fazer o que, Lívia? Fazer um vídeo. Ah, é fazer um vídeo, né? Faz sentido. Nós vamos passar a noite onde? No carro. No carro, galera. Hoje nós decidimos que nós vamos passar a noite sozinhas no carro, gente. E onde que a gente tem que ir pra gente passar a noite no carro? Hum, o que que a gente precisa pra passar a noite? De um carro. De um carro, faz sentido. E de com? Comida. Comida. Então, bora pro supermercado. Chegamos no supermercado. Qual salgadinho você vai querer, Lívia? Pega o salgadinho pra você. Meu Deus, ela tá custando dar conta. Que é esse? Toma. E coisa pra beber? Um refrigerante. Acho que vai ter pra cá. Vamos lá. Um suquinho pra você de morango. Ah, tá faltando alguma coisa? Tá, coisa pra gente comer de noite. Coisa pra gente comer de noite e isso aí? Não, pra gente almoçar, hein? Almoçar? Como assim almoçar? Comer, né? Ué? Gente, eu tô... Você também, Lívia. Ah, agora eu entendi. Ela tá falando que tá faltando coisa pra me comer. É porque ainda não tá com muita fome, não. Mas eu vou pegar alguma coisa. Ó, e eu vou pegar uma caixa de bombom pra mim. Esse vai ser nosso lanche da madrugada. Olha só, já estamos aqui, né, Lívia? Estamos no carro. E, gente, já separei aqui. Peguei um terceirinho ali em cima com minha sogra. Uma cobertinha e as comidinhas já estão ali. Eu simplesmente esqueci de trazer uma luz de LED que a gente tem. Então, talvez a qualidade não fique tão legal, porque aqui tá muito escuro. Mas a gente vai tentar. E, Lívia, você tá preparada pra passar a noite no carro? Você não acha que vai ser um pouco assustador, não? Vou. Ah, então espera. Gente, ela tá tão animada que ela já tá entrando. A gente esperou escurecer, né, pra ser passando a noite mesmo. E aí eu vou jogar isso aqui pro chão. Só pra quê? Pra gente conseguir descer esse banco aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem que passar isso aqui pra lá. E descer isso aqui. Meu Deus, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar tirar essas caixas que estão aqui atrás do porta-malas. Tá um pouco difícil, galera. Sozinho aqui. Por que, querendo ou não, a Lívia não consegue fazer as coisas? Então, eu que tenho que fazer as coisas, né? Enfim, vou abrir aqui pelo porta-malas. Pra gente conseguir tirar essas caixas, eu vou pôr elas bem aqui mesmo. Pra gente fazer isso aqui tudo de uma cama só, né, Lívia? Ai, meu Deus do céu. Beleza. Desci os bancos, ficou muito curto. E agora, a gente vai botar aqui. Ai, meu Deus do céu. Tudo caiu. Eu vou forrar aqui direitinho a nossa cama. Ó, ficou pronto. Lívia ficou igual a cama. Ó, agora a Lívia já vai entrar. Tira o chinelinho. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Tira o chinelo, hein? Tira o chinelo. Tá aqui. Vai, sobe. Deixa eu te ajudar. Nossa senhora. Deita aí, ó. Fica deitadinha pro seu peso não ficar só aqui em cima. Tá confortável? Tá. Ah, então pera aí. Agora eu vou fechar aqui. E a gente tchau. Tchau, Lívia. Tchau. Vamos fechar aqui também. Já estamos aqui no carro. Tá preparada? Tô. Ó, já deitei aqui. Tá bem confortável, né, Livinha? É. Eu gostei, gente. E não vamos ficar com frio, porque aqui dentro tá tudo fechadinho. Se a gente quiser abrir as janelas do carro, eu tô com a chave aqui. E a gente abre as janelas, né, Livinha? Mas agora a gente tem que abrir. Porque a gente tá um pouco com medo, né? É. Parece um pouco, gente. Dá muito medo de ficar dentro do carro. Assim, muito medo mesmo. Tipo, aqui já é o porta-malas, né, Livinha? É bem assustador, viu? Olha onde que a Livinha tá enfiando, gente. Ela consegue ficar ali sentada ainda dando folga na cabeça dela. Bem de boa, né, Livinha? Ó, quer fazer alguma brincadeira? Quero. Quero. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura? Então vamos. Pedra, papel, tesoura. Ah, pedra, papel, tesoura. Ganhei. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Ganhei não, né? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ih, perdi. Ó, a gente vai ficar aqui brincando agora. E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente ver o que a gente vai fazer dentro do carro. Porque a gente tem que ficar aqui, gente, até amanhã. Gente, eu e a Liv, a gente tá muito assustada. Porque simplesmente tava a luz acesa, a luz do porta-malas. E essa luzinha aqui, ó. E simplesmente apagou do nada. E tá fazendo um barulho lá fora muito bizarro. Já tem tipo uma hora que a gente tá aqui dentro. Eu abri um pouco a porta pra ventilar e já fechei. Mas a gente continuou aqui dentro. E de repente começou a fazer um barulho muito estranho lá fora. Liv, o que será? Não sei. Ai, eu tô com medo. Tá com medo? Tô. E apagou a luz, gente. Apagou a luz do nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo parar de olhar aqui pras janelas pra ver se lá. Vai que aparece alguma coisa, Liv, nessas janelas. Que bizarro. De verdade, que bizarro. Seguinte, a Liv deu a ideia de a gente comer agora, né, Liv? É. Meu Deus, mas vai ser difícil, Liv, porque a gente tá de um jeito aqui, gente. Olha pra vocês verem. Eu tô aqui deitada, porque não tem muita opção, sabe? Aí você fica aí. Fica aí que eu vou ajeitar. Ó, eu vou tentar ajeitar aqui. Porque a gente tem que levantar o banco pra gente conseguir... Ah, a gente pode fazer aqui de comida. De comida não, né? De mesa, no caso. A gente vai fazer aqui de mesa pra gente comer, combinado? Combinado. Olha só, preparamos. Tá parecendo um piquenique isso aqui, né? Tem uns chocolatinhos variados. Tem uns chips. Liv, você divide os seus chips comigo? Divido. É porque eu não comprei nada pra comer de sal. Então, eu vou ter que comer os chips da Liv. E eu simplesmente, na hora, não tava com fome. Eu falei, ah, não tô com fome, não vou comprar. Mas agora eu tô com fome, porque já tem muito tempo que a gente tá aqui no carro, entendeu? E ela trouxe esse suquinho de morango aqui, que vai dar pra gente tomar. Tá bem geladinho, ainda bem, né? Tava muito gelado na hora, porque senão, não ia dar. Olha só, a gente já comeu os chips, né, Livinha? É. E agora a gente tá querendo um docinho. Então, eu vou pegar aqui um docinho pra mim, um docinho pra você, pra gente comer brinde de docinho. Dá brinde. Tchim, tchim. Galera, a gente já comeu agora. A gente já está de barriguinha cheia. Eu e a Livinha, né, Livinha? É. Só que agora, gente, ainda é meia-noite e meia. E a gente tá num tédio, pra ser bem sincero. A gente já brincou, a gente já fez um tanto de coisa. Ah. Eu sei, a gente pode assistir um filme. Genial? Que filme? Qualquer um. Qual filme você gosta de assistir? O meu preferido? Hum, qual é o seu preferido? Filme da Barbie? Não. Ah. Qual é o seu filme preferido? Eu nem sei. Filme do Nemo? Do Grinch. Grinch? De Natal também gosto. Então, nós vamos assistir o filme do Grinch. Eu não sei falar esse nome, gente. É Grinch? Sei lá. Como que é, Livinha? Grinch. Entendi. Pega meu celular aqui pra mim, ó. Esse aqui. E deita aqui pra gente assistir. Então, agora a gente vai ver um filmezinho. Rapaziada, olha só. A Livinha dormiu. Ela acabou de dormir, na verdade. A gente tava assistindo o filme. Agora são uma e pouca da manhã. Mas tá fazendo uns barulhos muito bizarros aqui. E eu não quero acordar ela. Então, tipo, eu não sei o que eu faço. Mas olha isso, velho. Tá muito bizarro aqui fora. Tá tudo bem silencioso. Tá vendo? Pra ser bem sincera, eu tô morrendo de medo. Eu não sei se eu vou conseguir completar esse desafio. Porque, assim, tá muito escuro e já tá todo mundo dormindo. Porque já é quase duas horas da manhã. Ai, meu Deus. Só faltam algumas horas de desafio. Sério. Quando der seis horas da manhã, eu já vou finalizar esse desafio. Ou cinco horas da manhã, eu já vou finalizar esse desafio. Porque tá fazendo uns barulhos muito bizarros. Rapaziada, é o seguinte. Eu já tô acordada há um tempo. Fiquei mexendo no celular, mas agora eu vou tentar dormir. Porque eu tô muito, muito cansada mesmo. Mas, assim, eu tô com tanto medo. E nem o que eu faço. O que é isso? O que é isso? Não sei. Eu tô com medo. Lívia, fez um barulho bizarro. Você ouviu? Ouvi. Tem alguém aqui? Ai, Lívia, eu também tô com medo. Eu não quero nem sair, mas tô com tanto medo do que eu tô. Lívia, o que a gente faz? Não sei. Ai, meu Deus do céu, gente. Caraca. Não tem ninguém aqui. Coitada, ela até acordou. Fez um barulho muito alto. E agora, Lívia, o que a gente vai fazer? A gente sai correndo ou a gente fica aqui? E se alguém, sei lá, aparecer nessas janelas? Tô com medo. Eu também tô com medo. Galera, sério, eu não sei o que eu faço. De verdade, eu tô desesperada aqui dentro. Gente, eu não sei realmente o que eu faço. Fez um barulho muito bizarro ali fora, gente. Ai, meu Deus do céu. Olivia, quer saber? Você quer desistir do desafio? Eu só tinha passado, só que não deu. Você quer desistir? Vamos subir? Vamos. Vamos, pelo amor de Deus. Galera, é o seguinte. A gente desiste desse desafio. A gente desiste. Eu vou subir correndo daqui. Eu vou sair daqui. E amanhã a gente junta essas coisas. Rapaziada, sério. Vem, Lívia, vem. Eu peguei as coisas. E a gente tá saindo só correndo daqui. Meu Deus, eu tô com muito medo. De verdade. Vai, Lívia. Silêncio, porque... Cuidado, cuidado. Não precisa correr, eu te ajudo. Eu preciso trancar aqui a porta pra gente ficar seguras. Meu Deus do céu, gente. Já vamos. Cara, fica com a gente saindo. Eu não sei por que que fui fazer esse desafio. Eu não sei por que que a gente foi inventar de fazer esse desafio. Galera, já estamos aqui no outro dia. Eu já cheguei em casa. E assim, vocês não têm noção. Foi desesperador. Só como eu tava na casa da minha sogra. Eu não sei se vocês repararam que eu era num lugar diferente. Eu tava na casa da minha sogra. E aí eu subi. E tava todo mundo dormindo. Porque eu já era de madrugada. E aí eu preferi nem falar com vocês lá na hora. Prefiri esperar mesmo, sabe? Mas assim, foi muito desesperador. Mas foi um desafio até que legal. Eu não sei o que que fez aquele barulho, gente. Eu realmente não sei. Mas assim, às vezes foi algum bicho que passou ali, derrubou alguma coisa. E eu tomei um susto, obviamente, né? Eu só saí correndo. Eu fiquei correndo ali. Enfim. Se vocês gostaram desse tipo de desafio, deixa muito like. Se inscreve aí no canal. E ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Combinado? É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.